Educadores dos Centros Municipais de Educação Infantil de Cianorte participaram de atividades de formação e aperfeiçoamento visando o retorno às salas de aula. Os professores e profissionais do CEMEIS acompanharam palestra com o tema Formação do Pesquismo na Educação Infantil e a Organização do Ensino. O prefeito Claudemir Bonjorno esteve presente e destacou a importância da capacitação dos professores. O futuro do Cianorte, do Brasil, do Paraná depende muito da instrução e de como nossas crianças serão acolhidas no início da sua participação na sociedade, que seria no CEMEIS. É bom deixar claro que a gente tem um sentimento muito difícil de não poder atender todas as nossas crianças. Infelizmente, tem várias crianças, mães pedindo vaga e a gente não tem. Eu lamento, nós estamos construindo mais uma, vamos ampliar a outra, mas não é possível ainda atender a todos. Mas hoje é um dia importante, a gente veio aqui receber a todas, desejar boa sorte, que Deus abençoe não só os nossos educadores, mas que dêem todos os pais, toda a mãe, todas as crianças que estarão sendo cuidadas pelos nossos servidores. O prefeito aproveitou e anunciou a construção de um novo centro de educação infantil no distrito de Vidigal. Na verdade, nós temos um centro de educação infantil em Vidigal bem precário. E tem um terreno do lado que daria até para fazer uma ampliação, mas tem que fazer aterro no terreno e eu não sou muito fã de fazer obras remendadas. Então nós decidimos, talvez nem que demore um pouquinho mais, mas nós vamos fazer um centro de educação infantil novo em Vidigal. Quero dar essa notícia primeira mão a todos que moram lá, aos pais, aos professores. Serão um centro de educação infantil a nível que tem em Cianorte. Muito bom, se Deus quiser, até meado do ano que vem a gente conclui. E é bom deixar claro que vai ser com recurso livre. Não tem recurso para a construção desse CMEI em Vidigal com recurso nem federal e nem estadual. E a escola perigo integral já está praticamente 80% construída. É a primeira de todas que virão daqui para frente. Se Deus quiser daqui para frente, eu vou batalhar muito com a minha equipe de educação para que nós tenhamos daqui para frente a construção só de escola perigo integral. Acho que está na hora de evoluirmos e segurar mais tempo as nossas crianças em sala de aula. A secretária de Educação, Neuza Cazaça, destacou a organização para o início do ano letivo. As aulas retomam então nas escolas dia 6. Nós temos hoje a equipe já trabalhando nas escolas também, a equipe da limpeza. O transporte trabalhou durante as férias, os ônibus já estão todos passados por revisão e está tudo preparado, alimentação escolar, tudo preparado para receber as nossas crianças no dia 6 e amanhã também nos nossos CMEIs.